Atenção, tá valendo, solta, tá valendo Entrar aqui precisa ter raça, precisa ter sangue do olho Olha aí os brindes que tem, melancia, banana Esse botijão é completo? Completo, completo Com gás, com gás Tem um plato de cerveja aqui que tem uma boca Vou, vou atrás A última vez eu levei de 7 pontos na cabeça Levou quanto? 7 pontos Na brincadeira? Na brincadeira, e hoje eu vou entrar de novo, vou pegar o bujão Vai pegar o bujão de gás? Vou, vou Por que todo mundo quer o bujão? É porque, vai lá para o bujãozinho, né? A pojinha é boa É 120, tu gás com 180, todo mundo quer o bujão da 300 É Quer pegar só o 2 mesmo Pode bater, eu não tô nem aí não A perder é a mesma da manhã Tá valendo Tá valendo, tá valendo Peia, 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 peia Parou, parou, parou Pegou, pegou Pegou É desse jeito Tá valendo, tá valendo